Começou hoje a entrega dos abadás, dos blocos e camarotes do carnaval. As polícias militares civil montaram um esquema especial de segurança nos locais de entrega. Frank é um filho de Gandhi cheio de saudade, porque ano passado não conseguiu ir ao primeiro carnaval depois da pandemia. Desta vez, está de férias e com o abadá já na mão. E nesse kit vem o quê? Vem só o abadá não? Vem mais... Vem o abadá, a toalha para fazer o turbante, a alfazema que não pode voltar e muita alegria. A entrega de abadás começou hoje. Os pontos de retirada nos shoppings tiveram bastante movimento. Olha o tamanho dessa fila na loja que vende camarotes, como o Planeta Band. Já essa família vai sair com o Holodun para comemorar os 50 anos de blocos afro no carnaval. É muita alegria, muita coisa, dança. A Holodunica é muito apaixonada, é muitos anos. E a cria vai junto. A maior loja de abadás estima um aumento nas vendas entre 12% e 15% em relação à festa do ano passado. Tanto os blocos como os camarotes estão em alta. De cada 10 compradores, 7 são turistas. É o caso de Camila, paulista apaixonada pelo carnaval baiano. Então a gente está acelerada, está a mil por hora. Você está a mil por hora porque já vai aquecendo para a festa? Já vai aquecendo, a gente já está aquecendo, né? Faz uma semana que a gente está aquecendo, está tendo festa já. Quem deixou para comprar em cima da hora pode se complicar. A gente não tem mais o camaleão de domingo, a gente não tem vários dias de camarotes, já estão esgotados. E ao longo da semana, dia a dia, outros produtos serão esgotados. As polícias militar e civil montaram um esquema especial para aumentar a segurança dos foliões na retirada do produto. Mil agentes estão espalhados em pontos estratégicos, dentro e fora dos shoppings. É bom que ele esteja acompanhado porque a atenção acaba sendo maior. O folião é importante também que ele não tente, não queira ostentar a sua fantasia. Então é interessante que ele guarde em alguma mochila, em algum compartimento que seja neutro, na saída do shopping. É interessante que eles não fiquem desatentos em relação ao estado do celular. É interessante que eles venham e entrem do carro, observem ao redor e saiam rapidamente. Jó Elson, que vai curtir no camarote Planeta Band, está atento. Tem que estar atento, né? Eu não posso ficar de bobeira porque você sabe que a gente tem que estar exposto a tudo. Aí é só tomar cuidado. Nesse shopping no Horto Bela Vista, o maior e mais antigo bloco de travestidos de Salvador, as Muciranas, também começou a entregar a fantasia hoje, que homenageia a cultura africana. Pegar o abadá é se sentir na contagem regressiva para a maior festa de rua do mundo, que começa oficialmente na quinta-feira. Temos a rede hoteleira hoje com muito mais os leitos ocupados, os bares mais cheios, a cidade mais cheia. E com isso todo mundo ganha. O público ambulante, os donos de restaurante, os blocos, as festas lotadas aqui em Salvador, porque tudo acontece primeiro aqui. E com isso todo mundo ganha.